Eu sou obcecada por piercing e eu quero colocar um piercing no meu rosto. Eu quero colocar um piercing ou aqui, ou aqui. Aqui eu já tentei, gente, não cicatriza. Mas vamos ver que lugar que vai ficar melhor. Eu quero porque quero colocar um piercing no meu rosto e fazer tatuagens aqui. Então vamos ver como que vai ficar esse... Vamos ver o piercing primeiro, depois a gente vê a tatuagem. Olha só, eu não sei, eu acho que... Eu achei incrível, olha só que gracinha que ficou esse piercing. Agora eu coloquei o piercing aqui e aqui. Acho que ficou muito bonitinho, olha só que gracinha. Agora só aqui. Ai, fica muito bonito. Eu queria muito colocar o piercing aqui. Mas eu tenho uma cicatrização péssima, talvez ele não cicatrize de novo, como tantos outros não cicatrizaram. Agora vamos ver um aqui na sobrancelha, ver como que fica. Nossa, eu achei esse modelo aqui, ó. Perfeito. Gente, ele fica tão perfeitinho que ele fica até... Gente... Ai, eu acho que eu vou pôr. Olha isso, que gracinha. Só o pontinho de luz. Não fica bonitinho? Eu não sei. Olha esse. Mas esse daqui é um que eu acho bonito, mas não é um que eu almejo, não. O que eu mais gostei foi o... Eu gosto do piercing no septo. De preferência, esse aqui. Olha que show. Esse também, compridinho assim, é bem bonitinho. Esse do ladinho, bonitinho também. Mas... Olha esse aqui. Achei meio que não... Meio que sumiu aqui, se perdeu. Hum... Hum... Não. Eu fiquei sabendo que aqui não é um bom lugar. Pontinho de luz, gente. Esse, mas o meu favorito, você sabe que é esse aqui, né? Agora eu vou ver se eu acho tatuagem, porque... Eu quero fazer tatuagem aqui. Tem tatuagem no rosto, mas eu não acho que seja a minha vibe. Deixa eu ver se eu encontro uma tatuagem no pescoço. É bonito, mas não é a minha vibe, sabe? Olha. Não é legal. Eu tenho vontade de fazer tatuagem aqui assim, sabe? Não aqui. Aqui... Desconsidera essa do rosto. Mas aqui. Eu morro de vontade de fazer tatuagem. E eu acho que fica legal, gente. É essa. É tipo isso aqui que eu quero, sabe? Tipo... Só... Sabe essa última aqui, bem perto do meu pescoço? Era isso que eu queria. Eu queria. É o meu sonho de consumo. Não sei se eu vou fazer. Não sei. Mas eu tenho vontade. Olha. Deixa eu soltar meu cabelo. Eu acho que meu cabelo solto vai ficar... Isso aqui vai ficar lindo. Nossa. Olha. Tá certo que meu cabelo tá só o cocô agora. Mas olha. Eu vou fazer, gente. Vou fazer. E aí? O que vocês acham? Mas eu vou fazer uma pequena... Tá vendo? É um lacinho. É um lacinho que tem. Que assim, sabe? Acho que eu vou fazer esse lacinho aqui. Será que eu aguento? Um, dois, cinco. Um, dois, três.